Eu estava vendo um programa à tarde com você na Revista Oeste que estava dando 100 mil pessoas assistindo simultaneamente. Só que assim, 100 mil pessoas assistindo com nível de cortisol lá no alto. Porque a gente está cansado. Esse tema volta como se fosse uma gastrite que não é curável. O negócio fica dando aquela sensação de impotência nossa. Mas Marco, deixa eu te falar uma coisa. Olha, você agora foi no ponto. Porque é ruim mesmo. A gente já sabe há quatro anos qual é o problema do Brasil e a coisa vai se agravando e ninguém vai tomando uma postura. Mas vamos ver. Olha, a natureza não dá saltos. Esse pequeno passo que o Senado deu há duas semanas atrás, no fim das decisões monocráticas, era inimaginável há seis meses atrás. Isso foi uma conquista de quem? Da sociedade brasileira. Conquista sua, que sempre bateu nessa tecla, Marco. Conquista do seu público. Conquista do pessoal da Revista Oeste. Então, a gente está tentando, aos poucos, Gazeta do Povo também, que são... Esses veículos vão entrar para a história desse momento sombrio, trevoso que a gente vive no Brasil. Então, agora, vamos partir aqui. Olha as entranhas saindo. Como está fedendo tudo. Para curar, precisa sair o pus. Você sabe aquela história. Para curar uma doença no braço, um ferimento, na perna, tem que sair o pus todo para curar. E nós estamos vendo o pus saindo do Brasil. Você vê, por exemplo, um Senado com as pessoas passando dificuldade no Brasil aí, desempregada, ralando para pagar imposto. Esse governo gastando um bilhão, um B de bola e de índio, um bilhão até hoje com gastos de viagens. Só dessas internacionais do Lula aí, com extravagância e tudo, 146 milhões de reais. Certo? Um governo com responsabilidade zero fiscal. Só pensa em gastar e nada de fazer o dever de casa. Só aumentando o Ministério. Enfim, o Senado. É bom que as pessoas saibam. Você sabe como... Além do salário altíssimo do senador, lá no teto, você tem o quê? Você tem direito a plano de saúde vitalício. você tem direito a carro com motorista. Você tem direito a um apartamento funcional, muitas vezes, apartamento com cinco quartos, que só se usa dois dias, no máximo, estourando três na semana. Podia ficar numa pousada. o carro podia ser um Uber. Podia usar um Uber, um táxi, mas tem um carro à disposição com motorista. O plano de saúde pode ser o que eu tenho da vida inteira, que é a opção que eu fiz. Eu abri mão disso tudo. Mas isso é gerar consciência nas pessoas. Entendeu? Porque aquilo, como dizia, não sei qual foi o parlamentar, o Senado é o céu. por isso que ninguém quer sair daqui. É monodomia, é regalinha. Mas isso o brasileiro tá tomando conhecimento e tá gostando de política e vai ter que ocupar o espaço, viu, Marco? Vai ter que ocupar o espaço, porque as pessoas de bem têm que colocar seu nome. Antes eu não pensava assim. Eu ficava cobrando, reclamando, e teve uma hora que eu digo, rapaz, eu tenho que colocar meu nome, pelo menos pra depois, quando for dormir, botar a cabeça no travesseiro e dizer, pô, eu tentei. E deu certo. E deu certo. Só em a gente dar um passo, parece que o universo conspira pra que derrote a velha política. Pra você ter acesso ao conteúdo integral do fio diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais pra você ter todos os acessos aos programas. A Drilhe Sobretudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, show da manhã e várias outras atrações do fio diário. E aí E aí E aí E aí Obrigado.